Centenas de pessoas lotaram a paróquia Imaculada Conceição na quinta-feira, no feriado de Corpus Christi em Nanuque. A data, que é instituída por lei, para os católicos tem outro significado, que ultrapassa um simples dia de folga. Neste ano, a paróquia efetuou as comemorações pela manhã, com missa precedida de procissão. O padre Gilberto José fala da mudança do horário da comemoração da igreja. Normalmente, esta celebração eucarística, ela deve ser celebrada durante o dia. Por quê? Justamente o Cristo que vai passar nas ruas, para que as pessoas possam vê-lo. O Cristo eucarístico que é tirado do sacrário e levado para as praças e ruas, onde assim as pessoas possam visualizá-lo melhor. Às oito horas da manhã, a missa começou com a presença do Frei Geraldo. Logo depois, os fiéis seguiram em procissão para celebrar o Cristo vivo. Escoltados pela polícia militar, os católicos passaram pela rua Juiz de Fora e pela avenida Belo Horizonte. A igreja católica celebra com o feriado de Corpus Christi o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Os fiéis nanuquenses se mobilizaram para destacar a sua fé, confeccionando os tradicionais tapetes simbólicos, participando de missa e rezando em procissão. O tradicional tapete, colorido, recebeu a dedicação e o capricho do grupo de jovens e das participantes da Legião de Maria, como a Adélia. Para ela é uma tradição participada da confecção do tapete. Que é o dia que nós apresentamos para o mundo, para a cidade, o Cristo vivo, ressuscitado. Então esse enfeite, ele significa que é um lugar privilegiado, onde o Cristo vai passar. Adélia aproveita a data para fortalecer a fé e sempre se emociona. Uma chorona de carteirinha, né? Qualquer coisa eu me emociono, né? E a gente tem muito trabalho para colocar nas pessoas esta emoção, né? A gente fica assim com muita dificuldade para colocar para eles, que isso não é um divertimento, mas é uma demonstração de fé e de amor por Jesus. Caminhando pelas ruas da cidade em procissão, Tatiane levou a filha pequena para lhe ensinar a tradição religiosa. Para nós é uma alegria muito grande estar comemorando nesse dia, onde toda a igreja celebra o corpo de Cristo. Nós estamos juntos em comunidade participando dessa festa tão maravilhosa da igreja. Logo após a procissão, os fiéis retornaram à paróquia para receber a benção final da missa. A Eucaristia ganhou destaque na celebração. O padre explica a importância da data. Hoje a nossa igreja católica, no mundo todo, celebra a solenidade do corpo e sangue de Jesus Cristo. Isto é, o Cristo que se dá como alimento, pão vivo, descido dos céus, para fortalecer a sua igreja e fortalecer os fiéis. Esta solenidade surgiu no século XIII na Bélgica. Depois foi oficializada, digamos assim, por Papa Urbano IV, onde ele convoca toda a igreja a sair em procissão pelas ruas com Cristo Eucarístico. Então vejam o seguinte, que o fiel cristão católico, ele é convidado a participar sempre e constantemente dessa mesa eucarística, se alimentando do Cristo pão vivo. Qual o objetivo disso? Aonde nós, ao alimentarmos, comungarmos o pão, o corpo de Cristo, nós nos mantemos sempre unidos a ele. Emocionados, os fiéis cantaram, rezaram e fortaleceram a fé no feriado de Corpus Christi.